Gimbés, Gimbés, Especial Araguaia 2021, está aqui, está aqui, a qualidade que você procura, está aqui, Gimbés, Especial Araguaia 2021. Gimbés, 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 Gimbés, Especial Aragua 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 2021. It's okay As long as I got you baby Your love is my love And my love is your love And we'll take an eternity to break us up And the chains that I'm inside couldn't hold us Your love is my love And my love is your love It will take an eternity to break us And the chains that I'm inside couldn't hold us And the chains that I'm inside couldn't hold you And the chains that I'm inside couldn't hold you And the chains that I'm inside couldn't hold you I've never had a dream like you And the chains that I'm out Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Do what you like, no matter how you do it It's so lovely to see, come get it if you want it from me I like it la-di-da-di-dum-dum You like it la-di-da-di-dum-dum I like it la-di-da-di-dum-dum You like it la-di-da-di-dum-dum You like it la-di-da-di-dum-dum You like it la-di-da-di-dum-dum I like it la-di-da-di-dum-dum You like it, la-di-da-di-dum-dum I like it, la-di-da-di-dum-dum You like it, la-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di Mais uma que você conseguiu Pra valer no CDS do Pai E a Jai I'm spending all my time Walking all alone Hanging all around Like a rolling stone Take away the thought That is in the heart Make me feel I'm ready For a brand new start Tonight I dream Into space Today I'm walking Into the light The night will shine On your face Full of paradise Give me love I just wanna have your love Give me love Come on heaven Give me love I just wanna have your love Give me love Come on heaven Give me love Give me love Tonight I dream Into space Today I'm walking Into the light Shimbaz Shimbaz Especial Araguaia 2021 Give me love Love I just wanna have your love Give me love Love Come on heaven Give me love Give me love Love I just wanna have your love Give me love Love Come on heaven Give me love Give me love Give me love Tonight I dream Into space Today I'm walking Into the light When the night will shine On your face Full of paradise Give me love 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 I just wanna have your love Give me love 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 Come on heaven Give me love Give me love 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 I just wanna have your love Give me love 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 Come on heaven Give me love Give me love Give me love Give me love Não importa o lugar A Número vai buscar o sucesso Quem não se lembra, são da Lover, são da Lover Look at me, I am going away You can stop me, I'm flying away Cause I know you don't love me no more You can hurt me, not anymore Look at me, I am going away You can stop me, I'm flying away But I know I will be in your head Every time you do, you will go mad I'm the voice in your head, every day I will be there Essa vai direto para Pugmil, não tô cantinho Existencial perturbada, tá na Alô Diego Silva, regula o grave Aqui você viaja com a Número 1 Tim Beza Especial, Araguaia 2021 Só não vale chorar Look at me, I am going away You can stop me, I'm flying away Cause I know you don't love me no more You can hurt me, not anymore Look at me, I am going away You can stop me, I am going away But I know I will be in your head Every time you do, you will go mad I'm the voice in your head, every day I will be there If you cannot stand it, I don't care I'm the voice in your head, every day I will be there Cause I'm living, living in your head I'm the voice in your head, every day I will be there If you cannot stand it, I don't care I'm the voice in your head, every day I will be there Cause I'm living, living in your head Deuco Música Chimpéz, Chimpéz, Especial Araguaia 2021 Close my eyes, I'll tell you how much I care Then you smile and say to me, let me be your destiny I close my eyes, I'll tell you how much I care Then you smile and say to me, let me be your destiny I close my eyes, I'll tell you how much I care Then you smile and say to me, let me be your destiny E por falar em praia, não esqueceram das belas praias As belas e lindas praias de Tocantins Um abraço Jair e o Tui Léo Júnior que estão por aí J2 Telecom, Internet Fibra pra você é aqui Direto de Araguaçu e Sondolândia também Levando pra você o que há de melhor I'll never let you go I'll never, I'll never, I'll never let you go Oh! Música Música Não importa o lugar A número 1 vai buscar o sucesso A pura e sem mistura A boa e velha dance musica com DJ Cookie DJ Cookie DJ Cookie A pura e sem mistura 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 E sem mistura A pura 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 e sem mistura Agora sim, chegou a hora de queimar a borracha Chega de chorar dele, vamos dançar, vamos curtir, vamos rebolar Sabe o que quer dizer? Leve-me ao topo, então escuta ele Leve-me ao topo 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 O grave que machuca Take me to the top Take me, take me, take me Leve-me ao topo, então vem com a gente, vem com a número um Gimbez, Gimbez, Especial Araguaia 2021 Especial Temporada de Praia Araguaia 2021 Uma das melhores edições pra você Gimbez, Especial Araguaia 2021 Gimbez, Especial Araguaia 2021 Gimbez, Especial Araguaia 2021 Gimbez, Especial Araguaia 2021 Gimbez, Ispecial Araguaia 2021 Brasil. Galhas Antiga não viu? Estamos em julho de dois mil e vinte e um. E a D-Best dá esse presente pra vocês. Saindo de casa e descendo mais um pouquinho, passando por Barra do Garças também, uma das melhores praias do Brasil. Chegando em Tom Francins, não para a Maranhão. É só dançar. E a D-Best dá esse presente pra vocês. 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 Oh, my baby boy, you're my joy Oh, my little baby boy, oh, my little baby boy Oh, my little baby boy, dadi, 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 dadi Oh, my little baby boy, my boy, my toy Oh, my little baby boy, dadi, 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 dadi Oh, my little baby boy, my boy, my joy Da-di-da, da-di-da, da-di-di-da, da-di-da, da-di-da, oh my baby Da-di-da, 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 oh my baby boy Oh my little baby, now you are crazy Every day I miss you, hold and kiss you I just wanna hold you, caress and show you Oh my love and you're my joy, you bring me joy Oh my baby boy, my baby boy Oh my little baby boy, da-di-da-di-da, da-di-da, da-di Oh my little baby boy, my boy, my joy Oh, my little baby boy, my boy, my joy Oh, my baby Oh, my baby boy Não esquecendo também da linda lua não aqui em Goiás Uma das melhores temporadas de praia no Araguaia é aqui Oh, my little baby Say I'm your lady Every day I dress you, hold and crush you We're gonna have a party Now I'm getting started Come on and take your choice You don't need the other boys Oh, my little baby boy Oh, my little baby boy My boy, my joy Oh, my little baby boy Oh, my little baby boy My boy, my joy Oh, my baby boy Oh, my baby boy My baby boy Chimbas Especial Araguaia 2021 Oh, my little baby boy Oh, my little baby boy Oh, my little baby boy My boy, my boy My boy, my joy My boy, my joy I'm getting started I'm getting started I'm getting started In your heart I'm getting started In your heart Just, just, just Don't touch Não importa o lugar A Número 1 Vai buscar o sucesso Qualidade absoluta Mais uma pra você recordar Do CDS da Número 1 My love is true Music and you Easy to see Listen to me Moving along Singing the song Playing for me A smile's what you need Crossed acting mood Seeing the groove You start to play And the night is just forever Lost in this room Speakers go boom Bound in the floor All the people join together This is my DJ Please Everybody hear the music This is my DJ Everybody love the music This is my DJ Please Everybody hear the music This is my DJ This is my DJ Everybody love the music This is my DJ I can feel your rhythm I can feel your rhythm Just don't touch I can feel your rhythm I can feel your heart I can feel your rhythm Just don't touch You speak it's a love You speak it's love You are the one that makes me proud I'm back at you 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 Crossed afternoon Seeing the groove You started playing And the night is just forever Lost in this room Speakers go boom Pounding the floor All the people joined together This is my DJ Please, everybody hear the music This is my DJ Everybody love the music This is my DJ Please, everybody hear the music This is my DJ This is my DJ Everybody love the music Everybody love the music Música 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 Mais uma que com certeza não poderia faltar. Música Em especial temporadas de Praia Araguaia 2021, você está com a G-Pex. Música 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 Vai sentir, sentir tu voz Que te gusta para mim Que me digas para mim Vai sentir, sentir tu voz Que te gusta para mim Que me digas para mim Dai sentir, sentir tu voz, dai sentir, sentir tu voz Eu quero, um momento contigo Softly she whispers a slow melody A moment ago she was dancing with me All I want, all I need Quero me Quero me, quede peca, para mi Dai sentir, sentir tu voz, dai sentir, sentir tu voz Que te gusta, para mi, que me digas, para mi Dai sentir, sentir tu voz, dai sentir, sentir tu voz Eu quero, um momento contigo Eu quero, eu quero, um momento contigo Eu quero, eu quero Chimpes, Chimpes Especial Araguaia 2021 Uma das melhores pra fechar desse CD, uma das melhores Filhãozinho do CD, não menos importante Essa vai pro meu irmão, Edu Bianchi, que tá aí Você pediu, irmão, olha ela aí E vem as melhores do Edu, volume 1, aguarde Um especial só com as milhares Timótex O dia twist Amor Não importa o lugar A número um vai buscar o sucesso 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 A número um vai buscar o sucesso